Eu não... Eu não tô acreditando nisso, velho. Eu não tô botando fé no cê. Não acredito que cê tá aí. Ô, seu Anésio. Ô, seu Anésio. O senhor tomou o remédio às duas horas? O comprimidinho? A avó deu? Eu peguei. Eu vi aquele cartãozinho lá que faltava um, falei, é isso aqui. Você mesmo pegou? Eu tomei um. Que hora? Duas horas. Duas? É. Vamos tomar uma água agora? Hã? Tomar uma aguinha. Ah, mas também é a hora de pouco, Caio. É. Faz tempo, ó. Eu tô tomando. De hora em hora eu tô tomando água. Daqui a pouco, ó. Viu? Tá bom, pai. Ó. Daqui a pouco tem que surfejar. Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos. Tá bom ou não tá bom? Ah. Você tá bom? Não venho gritando aqui, não. Tá bom, então. Eu te espero lá dentro, então. Tá bom. Já vou, já. Ele já faz uma cara de... Assim, ele tá assim, ó. Ele senta assim na cadeira. Ele senta na cadeira e ele faz assim. Ele começa a ficar ruim do nada. Do nada. Ele começa a ficar ruim. Aí eu falo assim pra ele. Vou chamar a ambulância. Você não vai chamar a ambulância, não. É assim, ó. Tchau. Obrigado.